O Cérebro está caindo 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 O peito tem peso, passa mesmo, oi a pôr Eita, o peito tem peso, passa mesmo, oi a pôr Mas eu tô mais tosinho, olha lá, eu tô com o seu filho Mas eu tô mais tosinho, olha lá, eu tô com o seu filho Mas eu tô mais tosinho, olha lá, eu tô mais tosinho Eita, o peito tem peso, passa mesmo, oi a pôr Eita, o peito tem peso, passa mesmo, oi a pôr Eita, o peito tem peso, passa mesmo, oi a pôr Eita, o peito tem peso, passa mesmo, oi a pôr Eita, o peito tem peso, passa mesmo, oi a pôr Eita, o peito tem peso, passa mesmo, oi a pôr Eita, o peito tem peso, passa mesmo, oi a pôr Eita, o peito tem peso, passa mesmo, oi a pôr Eita, o peito tem peso, passa mesmo, oi a pôr Eita, o peito tem peso, passa mesmo, oi a pôr